Olá, meus amores! Bom dia pra onda tia! Hoje é segunda-feira e hoje nós vamos treinar um pouquinho mais todas as letrinhas que nós aprendemos. Olha, olha pra cá, nós temos a letrinha A, B, C, D, do ladinho de cá, E, F, G e aqui embaixo, ó, nós temos a letrinha H, ok? Então, nós vamos treinar essa letrinha copiando isso mesmo. Primeiro vamos treinar cobrindo no pontinho, pode ser até colorido, tá bom? E depois nós vamos copiar. Então, dentro de um espaço que tem na folhinha que a tia vai enviar pra vocês. Olha, eu vou começar sempre pela bolinha. Olha a letrinha A, ela tem uma bolinha aqui, olha, mais escura, não é? Então, a gente começa sempre por essa bolinha. Ó, a letrinha A, ela é assim, ó, subiu, virou, volta na mesma perninha, sobe e desce. É a letrinha A, ok? A letrinha B, começando da bolinha, olha lá, ó, subiu, virou, desceu, faz a cabaninha. Isso, agora é a letrinha C. A letrinha C é muito fácil, não é? Olha só, começa da bolinha, sobe e vira, volta pela mesma perninha, desce, ó, tá prontinha. Muito fácil, não é? Vocês são muito espertos, olha, vocês tiram de letra. Agora a letrinha D de dado, D de dedo. Olha aqui, olha, nós começamos pela bolinha. Sobe, vira, desce pela mesma perninha, faz lá em cima, não tem uma e volta, ok? A letrinha E, e essas duas tem rabinho, então eu vou fazer mais pra baixo, ok? A letrinha E, eu vou fazer aqui, ó, subiu, virou e desceu, ok? A letrinha F, subiu, virou, desceu direto, faz a voltinha e sobe, jóia? E agora a letrinha G, ó, copiamos essas letrinhas, agora vamos copiar a letrinha H, que foi a última que nós trabalhamos, é o H do hipopótamo, não foi? Olha como ele é fácil, olha aqui, ó, vou fazer o ladinho mesmo, ó, sobe, vira e desce. Mas tia, se a letrinha E, sim, a letrinha E, com o olhinho do lado, A virou a letra H, isso aí. Vamos treinar essas letrinhas que nós trabalhamos, treinei o nome de cada letrinha, bem bonitinho, ok? E também a forma correta de fazer a letrinha, né? A letrinha F, olha, ela é um pouquinho mais difícil, não é? Vamos fazer novamente a letrinha F? Eu vou fazer aqui embaixo, bem grandinha, ó, subiu, virou e desceu direto, viu aqui? Desceu direto, aí você sobe de novo e faz a voltinha, ok? Ah, agora sim, essa letrinha vai ficar show de bola, isso. Ah, nós temos uma atividade também do nome, vocês vão copiar o nome de vocês. Eu tenho um lápis mágico, hum, hum, eu vou colocar as letrinhas do seu nome com a letra cursiva e conforme você for puxando, vai aparecer uma letrinha de cada vez. E aí você vai copiar uma letrinha de cada vez, ok? Juntando todas as letrinhas vai formar o seu nome lindo, isso aí, tá bom? Então vamos treinar bastante, fazer tudo com muito carinho e capricho. Não esqueçam de pintar o lápis mágico, ok? Beijos, até amanhã, hein? Tchau!